O que é a Fazenda Mutamba? Houve uma intensa troca de tiro com segurança da fazenda, um segurança saiu baleado, está lá em Marabá sendo atendido no hospital, e nós viemos fazer a perícia do local, perícia de dano, e ao chegarmos ao local constatamos essa brutalidade e essa insanidade que o ser humano é capaz. Um ato covarde, do meu ponto de vista, muito covarde. Usaram veículos da fazenda, esse caminhão, para destruir a sede, situação que ficou a sede. Tem vários maquinários que foram incendiados, tratores caríssimos, tratores de esteira, valor de um milhão de reais, foram consumidos pelo fogo. E está a verdadeira face dessa organização criminosa, denominada Sem Terra. Esse é o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista. E isso é uma verdadeira organização criminosa. Chega a parecer que houve um tsunami na região, mas não foi. Foi um ato covarde, um ato de uma quadrilha, composta por vários bandidos que se denominam os coitadinhos, os sem terras. E aí estão lá, mais maquinário, destruindo pelo fogo, sendo consumido pelo fogo. A gente está aqui, a gente está sendo consumida pelo fogo. A gente está aqui, a gente está aqui.